O que foi a forma mais simples que encontramos de celebrar os 50 anos da Pan-Americana? O que foi interessante é que encontramos em Jacob Klintovich, o famoso curador de várias vienais, de vários museus, e ele se encantou com a seleção que fizemos durante 50 anos. É a dizer, muitos desses artistas não tinham a fama que tinham hoje, mas acho que tivemos um pouco de visão de descobrir o talento criativo desses artistas que nos interessavam. E essas eram as peças que adquirimos através de vários anos. Esta é uma coleção que levou 50 anos desde o nascimento da Pan-Americana no Brasil. E acho que mostramos, agora tivemos muita felicidade de encontrar muitos artistas que representam uma fase muito poderosa, mais que positiva, poderosa para a evolução das artes dentro deste circuito brasileiro. É uma grande felicidade de encontrar dentro dos muros da Pan-Americana, de uma escola de arte, a facilidade de montar uma exposição que virou peça de museu. E isso é uma grande felicidade, logicamente, o fato de ter trabalhado tanto tempo e conseguir resolver isso no aniversário dos 50 anos. Felizmente, tivemos uma boa relação com o curador Jacob Klintovic e quase todas as peças que nós selecionamos foram aprobadas por ele. Porque ele, como diz o texto do livro que mostra toda a arte da arte, ele achou que foram pontualizadas, as peças foram selecionadas por um critério criativo, e não de comum de coleção, de que mostrar todos os artistas que trabalham em determinada escola. Foi outra visão. E isso, ele encantou muito, colaborou muito, estávamos várias vezes trabalhando aqui, e ele estuvo totalmente comigo, de que a seleção das peças tinha um valor, e valia a pena mostrar como foi originalmente planejado. É uma filosofia mais de descobrimento, é uma filosofia de descobrir os verdadeiros valores, os que ficam. Porque o tempo, meu caro amigo, é o que vai nivelar tudo, o que você faz de errado ou de certo, o tempo que vai mostrar se você está com a razão. E infelizmente, quase toda a maioria desta coleção tem o poder, esse poder maravilhoso de mostrar os grandes artistas que ficam na arte moderna brasileira. Eu gostaria de estudar em uma escola, onde tem um museu, onde me vão alertando dos verdadeiros valores, porque, você vê, estamos dentro de uma sala de pintura. Aqui, estes alunos estão vivendo um processo de formação, que, com a ajuda destes titães, é muito mais fácil de chegar, de ter um foco, aonde eu quero chegar. É vital, isto, as conversas que os professores têm com eles, com as, como se, vendo este museu, é fantástico, querido, é fantástico, porque estão aí, as peças que têm valor selecionadas, e, quando você quer chegar lá, você tem um caminho mais recto, não faz assim. Temos peças adquiridas nos últimos anos, nesta década ainda, que vamos apresentar provavelmente na próxima Arts Collection, porque adquirimos com muita fé na qualidade destes artistas. Muita fé. Muita fé.